O Pátria Nunca mais esqueceremos Os Heróis do 4 de Fevereiro Oh Pátria, nós saudamos os teus filhos Tombados pela nossa independência Honramos o passado, a nossa história Construindo no trabalho um homem novo Honramos o passado, a nossa história Construindo no trabalho um homem novo Angola Avante Revolução É no poder popular Pátria Unida Liberdade Sou povo Uma só nação Uma só nação Levantemos as nossas vozes libertadas Para a glória Para a glória dos povos africanos Marchemos combatentes Marchemos combatentes Marchemos sempre solidários com os povos oprimidos Orgulhosos Lutaremos pela paz Lutaremos pela paz Orgulhosos Lutaremos pela paz Com as forças Com as forças progressistas do mundo Angola Avante Revolução Pelo poder popular Pátria Unida Liberdade 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 E temperamental Se après Onde So Povo Uma Só Tem Que So Uma Na Orgulhosos Na Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.